Vi trem, a melhor gestão Teto espelhado, cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente de lado, por cima e por baixo, emendo baixinho Com amor e com carinho, faz o VUK, VUK, sentando de quarto Vendo chupe-chupe, babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando E faz o VUK, faz o VUK, 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 VUK VUK, 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 VUK Ítalo CPS Faz o VUK, 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 VUK Bota o rosa língua amor, lambe a cabecinha Mãe bota o rosa língua amor, lambe a cabecinha Cato gelado, campo na bomba, fumaça no vento Cato gelado, duvando na vana, eu tô com o vento Você entubado, um lado de outro, tem medo, batemos Com amor e com carinho Toma sua cadeira no escureiro, vai 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 Toma sua cadeira, toma sua cadeira Vai seu blog, vai Toma sua cadeira no escureiro, toma sua cadeira no escureiro, toma sua cadeira no escureiro Assim com o Prado Sou, Kod, Luiz Pabalão